Vamos subir, aqueles ali já são mobs né Vamos jogar esse negocinho lá pra baixo Se não me engano esse negocinho ele vira um negocinho Ah! Caraca! Meu Deus! Que que foi isso velho? Fala bonecos bonecas! Beleza? Resente! Eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal O episódio número 5 da nossa série de A Lenda de Redstone E bom galera, no último episódio A gente matou o boss Né, da entidade lá A gente fez essa armadura muito louca E a gente fez esse portal Aqui, né Que é o portal pro Jardim do Éden, eu chamei Mas é a Dravit Dimension, beleza? Bom, caso você não tenha visto Vai aí na descrição Que vai ter um vídeo pra você ver, beleza? E vamos lá pra essa dimensão Opa, na verdade não vamos ainda não Eu vou fazer uma espada Vou levar essa espada aqui por precaução E vou pegar uma espada Deixa eu ver se dá pra fazer uma espada de netherite Mano, eu acho que não dá né É, não dá Então eu vou fazer uma espada de diamante Beleza, cadê? Opa, meus diamantes estão aqui Beleza, eu acho que eu vou fazer uma espada de diamante Então, porque Se não, eu não vou conseguir Porque lá tem bosses muito fortes E eu acho Boss não né, mobs muito fortes E se eu for sem a espada Eu não vou conseguir matar Então beleza, chegamos aqui Achei que ia cair já E caramba, eu fiz uma péssima coisa Eu devia ter trazido bloco Devia ter trazido bloco Mas tudo bem Vamos subir Aqueles ali já são Mobs né Vamos jogar esse negocinho lá pra baixo Se não me engano Esse negocinho ele vira Ah, caraca Meu Deus Que que foi isso velho? Eu sabia que ele ia virar isso Juro pra vocês que eu sabia Mas Por que que ele me deu um hit? Ele me deu um hit É sério? Filha da mãe, mano Como assim? Que armadura que eu posso usar então Pra ser mais forte Beleza Na verdade eu não vou ainda não Eu vou pegar um Eu vou pegar bloco Vou levar bloco dessa vez Caraca, mano Que bicho forte, velho Meu Deus Vocês viram isso? Ele me deu um hit, velho Um hit Ai, agora eu nasci tudo bugado Tudo bem Beleza Eu vi que ele dropou alguma coisa A gente precisa pegar Divini Souls Divini Souls Alguma coisa assim Porque Ah, eu acho que é isso aqui mesmo Divini É Dravit Soul, galera Aí faz esse Dravit Fragments aqui Não Não, velho Eu não fiz isso Pô Beleza Aí Cai lá Filho da mãe Beleza Pegamos Que raiva, mano Por que eu perdi? Droga Uou Tá, você não é do mal, né? Você não é do mal Ou é? Tá, não é Esse boss aqui É o mais forte que tem Vamos matar ele Ah Morre Beleza Aqui a gente tá numa posição boa Caraca Não, esse Ah Morri já Não dá não, galera Essa dimensão É do Sabrino, velho É do Sabrino Eu preciso ver o bloco Pra levar a gente Pra uma outra dimensão Eu vou É, eu vou guardar Esse negócio aqui, ó Vou guardar esse negócio Deixa eu levar isso aqui também E E aí Eu vou pegando Esses Dravid Souls Né Porque esses Dravid Souls Vão fazer um bloco Que vão levar a gente Pra outra dimensão E E é assim que vai, né, meu É assim que vai Só queria saber Quando que a gente vai Pra dimensão É Aí Beleza Bom Vamos É só a gente dar um hit nele Que ele já dropa aquele negócio, né? Aí, ó Sai, 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 sai Ah Mas que droga Sabrino da merda Beleza Peguei outra Dravid Soul Pelo menos Tá Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, galera Uma armadura boa pra caramba, meu Porque Essa armadura que eu tô Não é muito boa Tipo Ela me Eles caras vão me matar em um hit E assim complica, né? Bom Essas vacas aqui Essas vacas aqui Elas não fazem nada Vamos empurrar elas pra lá Ha ha Spare Vai Agora vamos subir Eu acho que eu vou Caraca, velho Olha o tanto que tem aqui Beleza Eu vou dar uma subida Aí, eu vou dar uma subida aqui E aí a gente dá um hit nele Calma É melhor a gente descer um Ah Eu juro que eu tô ficando muito puto Eu tô ficando puto Pela santa de Guadalupe Consegui Beleza Agora A gente tem que tomar cuidado Porque esses coelhos aqui São do bambam, né, mano? Beleza Eu acho que eu vou Caraca, velho Eu vou ter que usar essa espada aqui mesmo Vem aqui Vem aqui Vem aqui, filho da mãe Vem aqui, filho da mãe Vem, Bonnie Bonnie Ei, Bonnie Oh Caraca Tá, esse negócio é forte demais, velho Tudo bem Eu acho que ele já morreu, né? Não, ele tá aqui Ah, calma aí Aí Aqui eu acho que eu já pego ele Não Vai Sai pra lá Filho da mãe Boa Conseguimos Já estamos com três divinos Oh, meu Deus Venha Venha para mim Chove, Bonnie Chove, Bonnie Chove, Bonnie Chove Chove Bonnie Não Morre 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 Filho da mãe, velho Filho da mãe, velho Matei Graças Obrigado Tô com meio coração É assim que a gente vive Hoje em dia Com meio coração Porque com meio coração Nós podemos viver Isso mesmo Boa Agora Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos descer Eu acho que eu vou descer Vamos lá Olha o tanto de coelhinho Que tem aqui, velho Eu já peguei três divinos Chards Três divinos Chards Já dá pra fazer Três fragmentos Que beleza Mas é uma delícia, né, cara? É uma delícia É uma coisa assim Estupefácia Tá Deixa eu Eu vou ter que dar double aqui, né? Tá Sai 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 Para de me matar, mano Ai Nossa, até quebrei minha luminária aqui Senhor pai Hoje não é um dia bom Galera, eu tô usando uma tática muito boa Que é o quê? Eu tô dando um hit no lobinho lá E saindo correndo Né? Porque quando a gente dá um hit lá Já ele já dropa a drive de soul Então A única coisa que eu preciso fazer É dar um hit no lobinho Aqui Tipo esse daqui, ó Aqui Aê Agora sai correndo Boa Aê Eu sempre faço isso Daí eu subo na árvore Alguma coisa assim O problema é que aqui não tá com a árvore perto Meu Deus Ah, tá de boa Beleza Beleza Consegui escapar dele já O problema é que pra voltar pro portal Vai ser impossível, né, velho Mas aqui, ó Calma aí Deixa eu pegar aqui Aí, peguei Peguei Sai, 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 sai Ah! Boa, consegui Consegui, consegui Caraca Esse é o melhor jeito De pegar essas drive de soul E eu acho que como já tô com bastante Eu vou sair correndo Aí, eu vou morrer Vou voltar lá pro meu mundo normal Beleza Aê Excelente E agora sim Eu vou tentar fazer A... Aquela... Aquele portal lá Eu acho que ainda não vai dar É, eu acho que ainda não vai dar 40 Vamos ver 1... 2... Aqui, ó Aí faz um bloco Drive de bloco Aí tá Mais 2 É, a gente vai precisar de 10 Droga A gente vai precisar de mais um monte Velho Caraca Na moral Vai precisar de muito, galera Mas muito mesmo Vou guardar então esses drive de bloco aqui Aqui, beleza E esses daqui Aqui É Eu precisava de uma armadura mais forte Velho Tipo Alguma coisa Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada Se tem alguma coisa aqui Tá Ahn... Onde tem armadura? Aqui, ó Aqui deve ter alguma coisa Essa Hallet Body Não sei Diamond Diamond não é Essa que eu tô é boa pra caramba Parece Né É, parece que não tem uma melhor Parece que não tem uma melhor Mas se vocês tiverem uma melhor, galera Por favor, deixa nos comentários Tá Agora eu vou fazer Uma Iron Furnace Eu vou quebrar essa daqui Aí eu vou fazer uma Uma Furnace melhor Porque essa nossa Furnace aqui Cá entre nós Está uma basta, né Está uma basta Então, beleza Vamos colocar aqui Iron Acho que eu já vou fazer até uma Uma de ouro já Se eu tiver ouro Eu não tenho ouro É sério isso Não acredito que eu não tenho ouro, velho Droga Beleza Então a gente vai ter que ficar Com essa Iron Furnace Vamos ver se ela é boa já Onde que tem alguma coisa pra queimar Queimar, queimar, queimar Ferro Beleza Vamos queimar ferro Vamos colocar A madeira aqui E É Não é tão boa, velho Não é tão boa Quando a gente tiver que sair Extreme Furnace Aí a Shibata vai comer Aí a Shibata vai comer Eu vou deixar agora, galera Algumas imagens Da próxima dimensão Que a gente vai Né Que é a É uma azul Olha aí, ó Olha que legal que é Essa dimensão aí Parece que é bem legal Tem um boss lá Né E E eu acho que vai ser bem interessante Quando a gente chegar lá Né Eu acho que já No próximo episódio A gente já vai poder Dar uma passada lá Não sei Se a gente vai conseguir Ficar lá Porque O problema não é chegar O problema é conseguir Aguentar os bosses De lá, né Os mobs E tal Ao invés de sair correndo Que nem eu saí agora, né Bom, galera Então no próximo episódio A gente vai fazer isso Beleza Hoje tivemos mais dois vídeos Tudo bem E é isso, galera Vamos ficar por aqui Porque A lenda de Redstone Como tem dois Duas por semana A gente só pode postar Dois por semana A gente não pode prolongar muito, né Então Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Se você não for inscrito E me siga lá no Twitter Resende Underline E na descrição E acho que no próximo episódio Do Lenda de Redstone Também A gente vai fazer uma vila Beleza Então valeu Falou E fui Tchau